Música Nós estamos entregando a primeira usina da Copersol, a cooperativa de geração de energia renovável. Fechamos a primeira e já iniciamos a construção da segunda e já temos os planos para começar a terceira no segundo semestre de 2021. Então, é um projeto que atende as unidades consumidoras verticais da cidade, apartamentos, salas comerciais ou imóveis que não tenham área disponível para a instalação das plaques. Então, essas pessoas se juntam em cooperativas, se unem, fazem um investimento coletivo e passam a ser proprietárias dessas usinas. Essa usina da Copersol tem uma capacidade de produzir algo em torno de 105 a 110 kWh por mês. Isso, dentro de um período de 12 meses, representa uma geração em reais de aproximadamente 1,2 milhões de reais. Então, esse é o benefício que vai estar sendo concedido, distribuído para os cooperados associados, proprietários dessa usina solar compartilhada. O retorno de investimento dessa usina solar para o cooperado é em média 48 meses. Ele vai variar entre 48 e 52 meses. Durante esse período, haverão novos reajustes na tarifa de energia. Então, isso vai reduzindo cada vez mais o prazo de investimento. Quando eu falo retorno de 48 meses, é o prazo para a tarifa vigente, para a tarifa atual. Mas, se considerarmos os reajustes anuais dessa tarifa, esse prazo vai encurtando cada vez mais. Então, é um projeto que tem viabilidade, considerando que a vida útil desse sistema são 25 anos. Então, em menos de 48 meses, você pode estar pagando o seu investimento, você está tendo retorno desse investimento feito. Você tem mais 20, 21 anos de geração própria de energia solar fotovoltaica, garantindo a sua independência energética. Agora que nós já temos a primeira cooperativa da Copersol 100% vendida, já pudemos iniciar a prospecção da nova usina, da Copersol 2. Já temos as primeiras cotas comercializadas e acreditamos que, dentro de um período de 90 dias, já conseguiríamos fechar todas as cotas para compor os associados que irão usufruir dessa segunda usina. Então, a partir de junho, nós já teremos uma terceira usina, formando também novos cooperados, o que vai tornar a Copersol a maior cooperativa de geração de energia solar do Brasil. O cooperativismo tem um lado social, não é só o econômico, é o lado social e é o interesse pela comunidade. As pessoas, naturalmente, gerando energia limpa e tendo uma compensação financeira, elas têm uma qualidade de vida melhor. Isso se consegue através de quê? Do cooperativismo, porque esse é um dos sete princípios cooperativistas. O interesse pela comunidade e a participação democrática. Na cooperativa, não existe um cacique. Tudo é decidido entre todos. Não importa quanto o número de placas tenha, não importa o seu capital social. Cada um cooperado é um voto. E assim é a decisão democrática que é tomada e, geralmente, é a decisão certa. Expertise em Energia. O futuro já chegou. Acesse expertiseenergia.com.br Acesse expertiseenergia.com.br Acesse expertiseenergia.com.br